Olá, ouvintes do Hora Americana, estou aqui hoje para falar sobre a trilha sonora do nosso último programa, que foi sobre a história do Peru recente, e é sempre muito divertido fazer a trilha sonora do Hora Americana, é sempre um momento de descobrir, de pesquisar, de conhecer músicas novas da América Latina, e a gente sempre percebe como a gente conhece muito pouco, e como é muito rico esse universo musical latino-americano. E nesse caso, a gente escolheu quatro músicas do Peru, que eu acho que falam muito da diversidade da música peruana, de como a música peruana é muito rica. Em primeiro lugar, utilizamos uma música que é do conjunto Cumanana, que é um grupo do Nicomé de Santa Cruz, que é uma figura importantíssima, um pesquisador, um poeta, músico afro-peruano, que ajudou muito a gente a difundir a cultura peruana, a cultura afro-peruana, tanto no Peru como fora, pesquisou muito fora do Peru também, cultura caribenha. A irmã dele também, que participava dos grupos dele no começo, no final dos anos 50, no começo dos anos 60, que é a Vitória Santa Cruz, fundou muitos grupos de teatro, do teatro afro-peruano, alcançou certo sucesso fora do Peru também, com os grupos dela. Então é uma música muito legal, que é Los Reyes del Festejo, que traz esse lado da cultura afro-peruana. A gente também utilizou duas músicas da Tietchan, que é um estilo musical que é a cúmbia amazônica, a cúmbia psicodélica amazônica, que foi muito difundida nos anos 70, nos anos 80, e acabou sendo resgatada mais recentemente por colecionadores de discos e tudo mais, foram feitas algumas coletâneas no começo dos anos 2000 da Tietchan, desse estilo. E a gente utilizou duas músicas também muito divertidas, o Los Wembles de Iquitos, com La Danza del Petrolero, e Los Irros del Sol, com Carinito, duas músicas da Tietchan. Quem quis se interessar, é um estilo muito divertido, para quando a gente puder voltar a fazer festa, certamente vai agregar aí na festa de vocês. E também, por último, uma música da Ima Sumac, que é uma cantora, talvez a cantora peruana mais conhecida, mais reconhecida internacionalmente, especialmente ali nos anos 50, que ela lançou muitos discos pela Capital Records, dentro daquele estilo da chamada exótica, da música exótica, que buscava justamente criar um ambiente musical que levasse o ouvinte para como se ele estivesse dentro de uma floresta, dentro de espaços ali, do chamado Terceiro Mundo, ali fora das cidades modernas. E por mais que tenha esse lado de exotizar, esses espaços, tem um lado que acabava libertando alguns artistas dos formatos tradicionais das canções. Então a Ima Sumac, que tinha uma voz poderosíssima, uma amplitude vocal absurda, fazia graves e agudos, tinha um estilo muito próprio de cantar, ela, dentro desse estilo, acabava tendo uma liberdade de fazer as experiências vocais dela. Então ela lançou muitos discos e alcançou um sucesso. Ela misturava canto lírico com canto popular, era um estilo muito próprio. Ela, só escutando a Ima Sumac, mesmo para entender o que é a música dela. E ela foi uma cantora de muito sucesso, atuou até mais recentemente, ela falha isso em 2008, e com certeza é uma das mais reconhecidas cantoras peruanas. E é isso, então acho que o programa que a gente tentou dar conta de músicas diferentes do Peru, que vão além só daquela música andina, que a gente liga mais geralmente quando a gente pensa no Peru. então músicas de outros lugares dentro do Peru. E todas essas músicas vão estar na nossa playlist lá no YouTube. Então procurem lá a nossa playlist, o nosso canal no YouTube, que vocês podem escutar essas e as outras músicas antes dos programas dos episódios anteriores também. E se divirtam aí com a nossa trilha sonora. É isso, pessoal. Valeu e até o próximo episódio. E aí Obrigado.